Pá, Vão Drone, pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Bom, hoje nosso vídeo vai ser bem simples, mas com muitas belas imagens. Vou estar começando falando no comecinho. Olha que lindo, pessoal. Show de bola, né? Nossa, esse solzinho aí no meio dessas pedras ficou lindo. Nosso vídeo de hoje é sobre uma atualização que o pessoal da FIME lançou lá no grupo do Facebook, no grupo do FIME X8 SE Oficial. Eles lançaram uma atualização lá para quem quiser testar, certo? Para corrigir a tela azul, que às vezes, quando a gente grava com o nosso FIME X8 SE, ficam umas partes azuladas. Então, estou fazendo esse vídeo de hoje aí e junto com vocês, certo? Nada melhor que todos nós darmos o nosso comentário, né? falarmos se melhorou ou não. Eu sou um cara que eu não sou expert, assim, em fotografia, filmagem, aquela coisa assim, de você estar avaliando muito bem, entendeu? Essas coisas, assim, de filmagem. Para mim, já estava bom demais. As minhas filmagens, assim, eu sempre, no meu ponto de vista, eu acho sempre umas imagens muito bacanas, entendeu? Hoje, fazendo esses vídeos aqui, antes de gravar esse áudio, eu estava vendo as imagens antes, né? Gostei, mas ainda, pessoal, essa é a minha opinião, certo? Ela ficou com um tom, assim, mais neutro, certo? Tirou um pouquinho daquele azulado, às vezes, assim, até... Por isso que eu estou batendo, assim, nesse pé de árvore aqui, ó, que às vezes você pode reparar em alguns vídeos meus. Quando você filmava, assim, o pé de árvore contra o céu, no meio do pé de árvore ficava azul, fora ficava esbranquiçado, como está ali agora. Por quê? Às vezes é um tom um pouquinho mais azulado, puxava, assim, né? Depois eu vou filmar algumas montanhas ali. As montanhas não ficavam com aquele tom, assim, marrom, preto que elas têm, né? Ficava com um tom, assim, um pouquinho mais azulado. Nada que interferisse na imagem, né? Mas, avaliando essas imagens que eu fiz hoje, eu gostei bastante. Vou dar outro ponto de vista meu. Pessoal, às vezes as pessoas exigem muito de um equipamento, certo? Nós estamos falando aqui de um drone, certo? Na faixa etária aí, de... Vamos botar R$ 1.800,00. Fora, taxa alfandegária. Mas o preço que eles vendem lá fora, certo? R$ 1.800,00. Assim, em média, né? Às vezes você consegue um precinho melhor, R$ 1.750,00, igual semana passada na promoção da Banggood. Às vezes você consegue um precinho mais alto, quando o dólar sobe. Nós vamos botar nessa faixa etária de R$ 1.800,00. Pessoal, se você for comprar uma câmera profissional mesmo, certo? Uma câmera, não um drone, uma câmera mesmo profissional, tem câmera muito mais cara que isso, certo? No valor de R$ 1.800,00. Aqui nós estamos falando de uma câmera com uma estabilização de três eixos, né? Com motores bruxos. Nós estamos falando de um drone com quatro motores, hélices, certo? Todo um sistema incorporado, um controle, certo? Com sistema de transmissão e recepção, certo? É todo um trabalho, certo? No equipamento, não é só a câmera. Claro que o principal equipamento, principal equipamento não, principal parte deste equipamento é a câmera. Porque o drone sem a câmera, pelo menos para mim, não serve para nada, certo? Tem que ter a câmera, né? Mas vamos falar assim, nós estamos falando do equipamento de R$ 1.800,00. Se a gente comparar com... Hoje, para mim, dos drones, assim, na classe que o pessoal costuma comprar, né? Não vamos falar dos Inspire da DJI, não. Assim, o que o pessoal costuma comprar mesmo para hobby, para trabalhos, né? O melhor que tem a câmera, melhor é o Phantom 4 Pro, certo? Até melhor que o Mavic, porque o Mavic, ele é como esse aqui, ele é pequeno, e a estabilização não é tão boa, certo? Não que é ruim, mas não é tão boa e contra o Phantom Pro, quanto esses drones, assim, igual o Mi Drone, né? 4K, porque eles são os drones mais pesados, então eles se tornam os mais estáveis, qual é o preço de um Phantom 4, né? Está lá na casa de R$ 5.000,00, né? Qual o preço de um Mavic Pro 2, né? Está na casa de R$ 6.000,00 a R$ 8.000,00, dependendo da loja, né? Nós estamos falando aqui do equipamento de R$ 1.800,00, mas que para o que ele promete está ótimo, pessoal, certo? Quando eu falo aqui para mim, eu falo que eu sou um simples robista, entendeu? Posso fazer um trabalho ou outro particular, certo? Nada sério, né? Mas ele está me entregando umas imagens maravilhosas. Teve até um pessoal que pediu para mim fazer... Um pessoal não, uma pessoa, duas, três, não me lembro qual que é, para mim está fazendo algumas fotos com ele, certo? Vou estar fazendo em alguns próximos vídeos, e vou estar colocando junto com os vídeos, certo? Porque as pessoas às vezes querem ver detalhe, para ver se na parte de fotos mesmo ele é bom. Então eu vou estar fazendo esse vídeo mais para frente aí. Podia ter feito nesse aqui, mas esse aqui foi o intuito de fazer esse vídeo aqui para mostrar para vocês e a gente avaliar juntos se melhorou o tom de azul ou não. Para mim, da fila é. Certo, pessoal? No meu ponto de vista, já estava bom e agora melhorou mais ainda, certo? Mas é isso aí, pessoal. Eu quero que vocês deixem aí no comentário, aí embaixo, aí. O que vocês acharam? Resolveu? Ficou melhor? Ou estava melhor antes? Porque isso aí não é uma atualização para todo mundo, é para quem quiser fazer, para ver se resolveu. Se resolveu, eles vão implantar para todo mundo, certo? Se não resolveu, eles vão procurar melhorar. Então deixem nos comentários aí, pessoal, a opinião de vocês e com a opinião de vocês eu vou reportar para a FIMI. Tá bom, galerinha? Vou falar, tem um canal no YouTube, fiz um vídeo, a galera falou assim, assim, assado. Quem puder ajudar aí comentando, dando like no vídeo e se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dá aquela força para nós aí. Tá bom, pessoal? Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com essa bela imagem aí, ó. A lua dando um tchau para nós. Tchau. 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 Tchau.